A Maip Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maip Cards. A remoção sem dar alvo se tornou um dos recursos mais importantes para um deck no Yu-Gi-Oh! moderno. Existem muitos monstros poderosos que têm efeitos que os protegem de alvo. E as cartas que eu vou te mostrar hoje podem te ajudar a lidar com isso. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. E me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh! Agora sim, bora pro vídeo! O Hayek foi a primeira grande remoção sem dar alvo. Ela destrói todos os monstros que seu oponente controla independente das suas posições de batalha. Pelo seu poder destrutivo, hoje ela está limitada, pois sozinha ela pode quebrar o campo inteiro do oponente. Ao longo dos anos, ela recebeu várias versões como Vortex de Relâmpagos e mais recentemente a Tempestade de Relâmpagos, que une o efeito da Hayek, mas destruindo só monstros em ataque, e o efeito do Espanador de Penas das Arpias, que destrói magias e armadilhas sem dar alvo. Hoje em dia, a Tempestade de Relâmpagos é uma carta que é usada em muitos decks pela sua versatilidade, mesmo ela exigindo que você não controle nenhum card virado para cima para ser ativada. O dragão mais forte do mundo de Duel Terminal é o Trishla, o Dragão da Barreira de Gelo, um monstro que pode causar grandes estragos. Quando ele é invocado por Invocação Syncro, você pode banir um card tanto da mão, quanto do campo, quanto do cemitério do seu oponente. O card da mão é escolhido aleatoriamente, mas você tira 3 cards do seu oponente em um único efeito. O mesmo vale para a sua versão Necrose, que pode ser mais fácil de se invocar, além de dar uma proteção para os seus outros Necrose. No jogo, existem alguns monstros que além de não poderem ser alvo, eles não podem ser destruídos. Por isso, com o passar do ano, outros cards como Trishla ganharam efeitos para lidar com esse tipo de card. E alguns outros cards simplesmente tributam o problema no campo. Eles são os Monstros Kaiju. Eles podem ser invocados por especial para o lado do campo do oponente ao tributar o monstro que ele controla. Parecido com os Kaijus, temos o Lava Goalie, que veio até antes deles. Com ele, você pode tributar dois monstros do seu oponente para invocar por especial esse monstro do lado do campo dele. Embora essa carta tenha 3 mil de ataque, ela certamente não será muito útil para o seu oponente. Ainda mais hoje em dia, com monstros que podem segurá-lo. E ainda, durante cada uma de suas fases de espera, seu oponente receberá mil de dano. O Lava Golem é uma ótima remoção em Dex de Burn. E o último monstro nessa linha de remoção é o Dragão Alado de Ra Moda Esfera. Esse foi feito para quebrar o campo do seu oponente, pois requer 3 tributos para ser invocado, assim como os outros deuses. No entanto, você pode tributar 3 monstros do seu oponente e invocá-lo no lado do campo dele. Esse monstro vai voltar para você no próximo turno. E se você tiver com um deck de Ra, você poderá invocar o Dragão Alado de Ra original. Na Era Pêndulo, o Proeminência Ignister, o Draco Assassino Explosivo, era um dos monstros mais fortes do deck. Já que uma vez por turno, você pode destruir qualquer monstro pêndulo no campo ou na zona pêndulo, para então embaralhar qualquer carta no campo, no deck. Além de destruir um pêndulo e trigar o seu efeito, você ainda tirava uma carta do campo do oponente. Até hoje, no Pêndulo Magician, essa é uma carta essencial. O Ultimate Tirano Condutor é o boss definitivo do deck de dinossauro. Ele é fácil de invocar, já que você pode banir 2 monstros dinossauro de seu cemitério, para trazê-lo da mão para o campo. Então, uma vez por turno, você pode destruir qualquer monstro em sua mão ou no seu lado do campo, para colocar todos os monstros com a face para cima que seu oponente controla, com a face para baixo em posição de defesa. Você vai destruir um dinossauro que vai trigar um efeito, além disso virar todo mundo com a face para baixo. Então, o Tirano pode atacar cada monstro que seu oponente controla, uma vez cada. Se ele atacar o monstro em posição de defesa, você pode enviar imediatamente aquele monstro para o cemitério e infligir mil de danas seu oponente. Ao enviar o monstro, você impede o menor risco desse monstro flipar e ativar algum efeito. Esse monstro sim, é uma máquina de destruição. E falando em máquina de destruição, temos o Dhingirzu, o Orkust da Estrela da Noite. Quando ele é invocado, você pode associar uma máquina banida a ele, o que ajuda na estratégia do seu deck. Ou você pode enviar uma carta do campo para o cemitério sem dar alvo. Qualquer carta, e mesmo sendo um rank 8 genérico, você também pode invocá-lo usando o monstro Link Orkust como matéria. Vale mencionar também, que se uma carta seria destruída em batalha ou por efeito, você pode desassociar uma matéria dele no lugar. Esse é um dos melhores Exceeds do jogo, para mim. O Nibiru, ser primordial, faz com que seu oponente conta as invocações. Se ele não conseguir colocar uma negação até a quinta invocação, ele vai sofrer. Pois com o Nibiru, você pode tributar todos os monstros no campo e invocar por especial esse card para o seu lado do campo. Então seu oponente recebe um token com ataque e defesa, iguais ao ataque e defesa total dos monstros destruídos. Contra o Dex Link, isso é ainda melhor, pois a defesa do monstro será praticamente zero. Sendo ainda mais fácil, na sua vez, tirar a ficha dele no campo. Não que isso importe, pois hoje em dia os Dex tiram cartas do campo do oponente com certa facilidade antes da fase de batalha. Agora imagina remover o monstro do oponente sem dar alvo e ainda não dar nada em troca para ele. A Super Polimerização é a magia de fusão que faz isso melhor. Ela não pode ser respondida e ao custo de descartar uma carta, você pode usar monstros de ambos os lados do campo para fazer uma invocação fusão. Às vezes você consegue usar só os monstros do oponente e ainda pode invocar um monstro para você. Por isso essa carta continua sendo uma das melhores remoções do jogo. Um dos meus monstros rituais favoritos é o Shinobarão Pavão, que você pode invocar com o chamado do Shinobard. Ou seja, ele se torna buscável pela pré-preparação de ritos junto com sua magia. O que facilita muito as coisas. Mas além disso, existem muitos suportes para rituais que podem buscá-los. Ele deve ser invocado por ritual e não pode ser invocado por especial de nenhuma outra forma. E quando esse monstro é invocado por ritual, você pode devolver para a mão até 3 monstros que seu oponente controla. E depois invocar por especial monstro espírito de nível 4 ou menos da sua mão. Ignorando suas condições de invocação. Se você tiver o Amano Yato na mão, você ainda vai dar um Loki no seu oponente. Além disso, existe uma combinação que é dar um Kaiju no oponente e depois devolvê-lo para você com esse monstro. Para que você possa dar o Kaiju de novo se for necessário. Como monstro espírito, durante a fase final, Shinobarão volta para sua mão. Mas ele deixa duas fichas no campo de nível 4. Vale também mencionar a Shinobaronesa, que devolve até 3 magias e armadilhas para o deck e invoca um espírito do deck. O que pode ser ainda mais devastador. O SS Code Talker é o monstro Link mais popular do jogo atualmente. E não era para menos, pois quando ele entra no campo, a vitória é quase certa. Primeiro que seu oponente não pode ativar cards ou efeitos em resposta às ativações de efeitos desse card. E quando ele é invocado por invocação Link, você pode escolher o monstro Link que foi usado como matéria para sua invocação. E ele ganha ataque igual ao valor Link desse monstro vezes mil. E seu efeito de remoção, que não pode ser respondido, diz que você pode banir o monstro Link do seu cemitério e destruir um card que seu oponente controla sem dar alvo. Esse é o monstro que não pode ser impedido facilmente. E para encerrar, não podia faltar ele, o Arsenal Divino, Azeus, o Trovão dos Céus. Você pode invocar esse destruidor de deuses da forma tradicional usando dois monstros de nível 12, o que é bem difícil. Ou você pode usar o monstro Exceed que batalhou nesse turno como matéria. Então, ao desassociar duas matérias Exceed desse monstro, você pode enviar todas as outras cartas do campo diretamente para o cemitério. Sim, todas as magias, armadilhas e monstros. E por isso, esse é um monstro único, poderoso e o melhor Exceed já lançado. E essas são as cartas que dão remoção sem alvo. E aí, qual a sua favorita? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. E aí, qual a sua favorita?